Então, manos, eu sou meio que obrigado a tentar, porque se eu perder, a gente continua lucro, e se eu ganhar, vai ser um lucro insano. Tá na tela, upgrade, para caramba, eu tive a Marble Fade com 57% de chance. Bem-vindos a mais um vídeo, galera. Tamo aqui no Keydrop, vamos abrir um monte de caixa. No vídeo de hoje, eu vou tentar doideira. Hoje é o dia que eu vou tentar upgrade arriscado, algo que não é sempre que eu tento. Então, já deixa o like aí no vídeo, porque eu vou tá arriscando. 700 dólares. Primeiro, a gente vai abrir algumas caixas aqui. Eu já vou começar, mano, ó, pra vocês já ver que o vídeo de hoje vai ser louco. Eu já vou começar abrindo essa caixa de 100 dólares, sem nem ver o que ela cai, enquanto você dá um like aí embaixo nesse vídeo pra ativar o algoritmo do meu canal. Vai cair a alga que rabala, nós já estamos ricos, meus amigos. Nós já estamos... Que que é isso? Nós já estamos ricos, que que é isso? Essa arma aqui, mano, veio em Battles Cards. Se tivesse vindo um pouquinho melhor, seria um profit que eu não sei nem calcular de quanto. Poderia ter vindo aqui, ó, fijo de teste por 439 dólares. Mas ela, a gente já vai deixar aqui. Eu vou abrir mais uma vez essa caixa. Que caixa é essa? Apesar de que é cara, mano. 550 reais cada apertura dessa caixa aqui. O Elk to the Jungle é skin boa, é skin cara, porque é da nova coleção. Mano, o que que eu acabei de fazer, velho? Caralho, galerinha. Não tá fazendo sentido na minha cabeça. Wow, mano, a gente acabou de pegar a Elk to the Jungle Battles Carriage. Como que Battles Carriage custa 590 dólares? Mano, isso aqui tá muito caro pra uma skin Battles Carriage. Mas enfim, eu vou aceitar, mas a gente tirou basicamente um dos melhores drops de hoje aqui. Um cara pegou uma Glock Page nessa caixa mais cedo. Mano, essa aqui é a caixa mais insana. Se vocês quiserem que eu venha aqui nessa caixa e gasto mil dólares, mano, abrir 10 vezes essa caixa aqui, comenta aí embaixo. Bom, agora que a gente já começou bem, mano, essa alga que rabala aqui, eu até queria ficar com ela. Só que Battles Carriage, mano, as duas Battles Carriage. Só que beleza, elas estão dando 887 dólares. Eu abri várias caixas premium aqui com vocês. Já abri lore, how? Mas eu não dei sorte ainda nessas outras caixas mais baratinhas. Eu vou tentar essa caixa de 70. 70 dolinhas a cada abertura. É um valor alto. Pode vir algumas facas ali, pelo que eu vi. Alpias e Move. M4 Emperor. Tá custando 98 doll, vou aceitar. Caraca, tá muito bom os drops hoje, mano. Lembrando aí, galera, que ao utilizar aqui, ó, no Keydrop, meu código login, vocês ganham 5% de bônus no depósito. Dá pra depositar com diversos métodos de pagamento. Até mesmo com as suas skins de CSGO. E na hora de depositar, você escolhe aqui quanto que você quer. Inclusive, vai ganhar um bônus aí em ouros e também em livrinhos. Esse ouro a gente pode gastar aqui nessas caixas que são grátis. E a gente vai conseguir skins de graça, mano. Eu vou abrir três caixas dessas daqui. E é com essas skins que a gente já vai começar os upgrades do vídeo de hoje. Caraca, eu sempre quis pegar essa Mac 10 aqui. Vamos começar os upgrades do vídeo de hoje com ela já. É, com ela indo embora das nossas mãos. Mas tá tudo certo porque a gente tem mil dólares em itens aqui. E eu ainda tenho 500 dólares ali pra abrir caixas. Essa M4 The Emperor. Cara, eu acho que eu vou até ficar com ela. Tô até pensando em pegar ela pro meu inventário porque tá Factory New. Eu acho ela muito bonita. Então, vamos mexer aqui na Aug Akihabara e na M4 Welcome to the Jungle. Elas são bem carinhas. Na verdade, a M4 eu não queria perder. Então, eu vou colocar aqui 60%, mano. Por que 60? 60 é um número bom. 60% no upgrade pra uma Karambit Doppler que vai parar e vai ficar no nosso inventário. Uou! Beleza. Kitzinho tá combinando aqui, mano. Karambit Doppler, M4 Emperor. Como essa M4 A1S é a nova operação, acho que eu vou ficar com ela. E eu ainda tenho uma grana boa aqui. Eu tava pensando, já que a gente tá com sorte, vamos mandar ver aqui uma caixinha de luvas. Geralmente, eu venho nas caixas de facas, mas hoje eu vou mandar duas luvas pra conta aqui. Vamos ver se alguma dessas vai combinar com a nossa Karambit Doppler. Nossa, passou a Super Conductor ali embaixo. Já que veio duas luvas, vamos botar elas no upgrade pra uma outra luva. Deixa eu dar uma olhada pra ver se tem Pandora. Tem Pandora Battle Scared. A chance é muito baixa. Mas ó, pra mim, uma luva fade já tava sensacional. Eu vou colocar 70% de chance que eu não quero perder de jeito nenhum. Vai, mano. Transforma minhas duas luvinhas nessa luva fade. Tá lá dentro, mano. Muito mais bonita. Muito mais bonita. Não tem comparação. Bom, galera. Eu comecei com um pouquinho mais do que 700 dólares. A gente tá, então, com 1.000 dólares quase de lucro. Na verdade, 900 dólares de lucro. Ou seja, eu tava pensando em sacrificar, talvez, essa skin de 590 dólares por um possível lucro maior ainda. Porque se a gente conseguir transformar ela numa skin de quase 1.000 dólares, cara, é uma chance alta. Mais chance de ganhar do que de perder. É verdade. E a gente vai trazer o nosso lucro total aí no vídeo de hoje pra quase 1.500 dólares se eu acertar esse upgrade. Então, manos, eu sou meio que obrigado a tentar. Porque se eu perder, a gente continua lucro. E se eu ganhar, vai ser um lucro insano. Tá na tela, upgrade. E para caramba, o Team Marble Fade com 57% de chance vai parar dentro. Mano, eu destruo, mano. Eu destruo. Não tem como, mano. Não brinca comigo. 1.984 dólares em skins. É assim que a gente vai embora. Não esquece do like. Bota uma notificação aí no meu canal, cara. Para o próximo vídeo, você vem aqui e vê. E eu destruí, mano. De 700 dólares para 1.980. Que profit. Um abraço. Falou!